Este ano o governo federal quer intensificar a busca ativa, que garante o acesso de pessoas carentes a diversos programas como Bolsa Família. Para isso vai aumentar o repasse de recursos às prefeituras. Serão 560 milhões de reais, quase 70% mais que no ano passado. Para muita gente, um posto de saúde como este em Planaltina de Goiás pode ser mais que um lugar de atendimento médico. É o ponto de partida para o acesso a programas sociais. Quando o atendente identifica um paciente que tem direito a receber benefícios, o centro de referência de assistência social mais próximo é informado e envia um agente até a residência para confirmar os dados e incluir a família num cadastro único. Esse trabalho é feito pela busca ativa, uma estratégia do Plano Brasil Sem Miséria que vai à procura de quem precisa de assistência. Para além da vulnerabilidade de renda, que é a família pobre, extremamente pobre, a gente precisa conseguir encontrar famílias que estejam com problemas para além da renda, da fragilidade de renda. Famílias em situação de rua, que não tem residência, famílias que estão no bolsão de pobreza. A busca ativa garante acesso a diversos programas como Bolsa Família, isenção do pagamento de energia elétrica, cartão do idoso e até mesmo ao benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo pago a pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência. Este ano, o governo federal quer intensificar a busca ativa. Para isso, vai aumentar o repasse de recursos às prefeituras. Serão 560 milhões, quase 70% mais que no ano passado. Aqui em Planaltina de Goiás, cidade a cerca de 70 quilômetros de Brasília, o cadastro único tem aproximadamente 8 mil inscritos, o que equivale a 1 de cada 10 habitantes do município. Com a busca ativa intensificada, o Centro de Referência da Assistência Social estima que este número deve aumentar ainda mais. A meta do governo federal para todo o país é tirar da pobreza extrema 320 mil famílias até o fim de 2012. Para isso, a gente precisa que o processo de busca ativa seja mais constante, mais reforçado, para a gente chegar realmente nas famílias que precisam do benefício na folha do programa Bolsa Família. Dona Clécia recebeu a visita hoje. O marido dela ficou três meses desempregado. Um período em que a família teve a água e a luz cortadas por falta de pagamento e dependeu da ajuda de amigos até para a alimentação. Agora, ela vai receber o Bolsa Família e já faz planos. Ajudar no material do meu filho, ajudar na alimentação, na luz, na água, eu acho que ajuda.